Então, olha, eu acho que já tá na hora da gente começar a juntar dinheiro se a gente quiser ir passear. Mas a professora falou que só podíamos estudar. E o que você acha? Eu... É melhor aprender num livro ou viajar e ver tudo com os próprios olhos. Bom, nesse caso... Tá, tá, tá bom, esquece. Não importa, eu acho que temos que fazer isso com muito cuidado pra não pegarem a gente. É, porque aqui temos alguns que tem muita experiência nisso. Quer dizer, nisso de fazer coisas escondidas. Qual é o teu problema, hein, girafa solterona? Dá pra parar? O importante é todo mundo concordar com as ideias. Mas eu também acho que todos deviam participar. Porque alguns aqui se jogam melhores do que os outros. Foi uma indireta pra mim? Eu não acredito. Ela não se parece nada com a Valentina que era minha amiga. Ela tá igualzinha àquele namorado falso dela. Então todos tragam ideias amanhã pra gente começar a juntar grana. Grama pra plantar na entrada. Para os seus lugares. Bom dia. Peguem o livro e abram na página 46 e vamos começar a aula. O que é tão engraçado, Sr. Alex? Nada. Não é nada. Bem, então vamos começar a nossa aula. Vamos ver um momento, um momento. Por que tanta algasada? Eu acho que você. Quem foi que desenhou esse absurdo? Quem foi? Cada vez que eu esteja bem escuro e cada vez que isso passou, vou gritar o mais forte que eu possa. Responde, responde. Esperarei, se termina a chuva, te apareci de ser nova. Mas um dia eu me te responde, responde, responde. Cargo, ir mais longe. Eu os proíbo de apagarem isso. Mas como me chamam Maria Helena, rara milho, rara queimada, vou descobrir o autor dessa calúnia. Lamento muito a sua decisão, Sr. Martim. Seus pais falaram comigo e estão de acordo. É, sim. Muito obrigado. Bom, as portas sempre estarão abertas pra você aqui, tá bom? Muito obrigado, Sr. É, Sr. Poderia me dar um passe? Um passe? Sim, pra entrar na aula da Srta. Helena. Da Srta. Helena? Mas não gostaria de esperar uma horinha aqui, até passar a hora da Srta. Helena e... Assim não terei problemas com ela. Tá, tudo bem. Tomou chá? Sim, muito obrigado. Outro chá? Bom, tá bom. Com leite? É, pode ser. Quero que desenvolvam o tema numa folha só. Nem mais que uma folha, nem menos que uma folha. Ficou claro? Uma folha. Zico. Zico, o que você tem? Acontece que eu não sei escrever direito com a mão esquerda. E por que não escreve com a direita? Não posso. Por quê? Porque eu não posso. Senhorita Emília. Venha sentar-se aqui na frente, por favor. Se o Sr. Francisco não faz ideia do que significa a cultura pré-colombiana na América, é problema dele. E vamos começar a juntar dinheiro para o passeio. Que besteira. Por que não pedem grana para os velhos e pronto? Porque a ideia é a gente pagar a viagem. E vocês têm muita grana? Estamos juntando. Eu posso ver? Nada mal para uma classe de criancinhas bobinhas, hein? Para de me chamar de criancinha. Você está muito sensível, hein? Ovali. O quê? E se a gente usar essa grana? O quê? Vocês estão juntando. E não importa se a gente usar. Vamos ter um ano para devolver. É isso que dá, eu me envolver com garotinhas. Vai me emprestar grana ou não? Martin? Por que não foi na aula? Eu estava com palácios. Você perdeu uma prova de zapateca, titimeca, sei lá mais quantos mecas. Ei, Martin. O quê? O que você tem? Nada, não. Olha, você quer ir na minha casa mais tarde? Não, eu tenho que trabalhar. Olha, Martin, não é porque tem as tardes ocupadas que não vai ajudar com a grana para o passeio da classe. Olha, será que dá para entender? Eu não tenho tempo. Então, se não colaborar, não vai para o passeio e ponto. Não, eu acho que eu não vou mesmo. De qualquer jeito. Ele tem alguma coisa. Está estranho o jeito dele. A gente tem que pensar numa coisa legal para recuperar o tempo perdido. Nesse ano, temos que ir mais longe. Eu tive uma ideia. Já sei. Para, Kako. Kako, entenda. Eu não posso te prestar o dinheiro. E por que não? Porque não é meu, é da minha classe. E daí? Se confiasse em mim, pelo menos me emprestava, sacou? Mas nem isso. Kako, não é isso. Não é? Quer saber? Como você quer que eu me sinta? Sabe, eu estou percebendo que tipo de garota está comigo. Então esquece. Kako, espera. Você guarda essa grana no envelope, sacou? Ou seja, sabe o que ia acontecer se me emprestasse e depois eu te devolvesse? Nada. Mas, Kako, olha, eu... Quer saber, Vale? Assim como não está nem aí para mim, eu não estou nem aí para você. Porque você é bobinha, criancinha e uma covarde. Tchau. Valentina. Ai, moleque, o que você está fazendo aqui? É que eu tive uma ideia para ganhar dinheiro. Agora eu não posso. Mas você que deu a ideia, você disse que... Tá, 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 o que você quer? Fala. Vender flores. Mas isso já fizemos. Temos que comprar flores frescas e vender na hora, senão elas morrem. Não. Essas duram para sempre. Senhor Palacios, na lousa da sala, está escrito uma alusão romântica à minha pessoa. Professor Helena? E Palacios? Se... Se amam? Não. Não, 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 não. Acompanhe-me. Não. Digo, aonde? Pra... Pra quê? Acompanhe-me até a sala. E vamos descobrir... O autor! Alex, vigia lá fora enquanto eu apago isso aqui. Anda, vai logo. Não quero que a Darth Vader pegue a gente. Alex, com o que você escreveu isso? Com tinta permanente. E agora o que a gente vai fazer? Tá vendo? É nisso que dá eu confiar em Manesk e nem você. Alex, vai até o laboratório e pega álcool e água raspa, por favor. Ei, você acha que com a mão esquerda sai a mesma letra que com a mão direita? Zico, Zico! O que é que foi? Fala! O Palacios e a professora estão vindo. Senhor Palacios, veja, aí está a prova do delito. Diante de seus olhos. Não, não pode ser. Aí diz Helena e Palacios. Sociedade anônima? Aí diz, professor Helena e Palacios. Se amam. Não. Sim, deixa aí. Não, 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 senhorita. Não, não pode ser. Não pode ser, senhorita Helena. Coraçõezinhos e Palacios, não. Não, eu vou apagar isso agora mesmo. Não, não! Como pode fazer isso, não? Antes de apagar semelhante barbaridade, temos que comparar as letras. Aqui. Aqui eu tenho todas as provas. Com todas as letras dos alunos, o culpado deve estar aqui. Nós vamos encontrar. Começamos com o velho. No H e no P. Não, também não. Agora vejamos. Vai ser longo de... Bascunhã. Longo de... V... V... Valvídia. Valvídia. Nem o H, nem o P. Não bate. Vai sobrando só o ou mais nada. Mas se o Palacios me deu o zanharto. Passe o zanharto pra cá. Passe o zanharto pra cá. Não, não. Não é o zanharto. Nem o H. Nem o P. Sabe que também não bate? Não pode ser. Sabe que não bate a letra de nenhum aluno? Inclusive a letra horrorosa... Indescritível do Francisco Sotomayor. O culpado tem que estar entre eles. Não pode ser. Procure direito esses papéis. Anda! E aí, mãe. Como é que foi? Mal, minha querida. Andei a cidade toda e não encontrei nada. Bom, e... Se mudaram o visual? O que tem de errado com o meu visual? Ah, nada. Eu só falei por falar. Mãe, não liga pra ela. Você tá bem assim. Bom, só precisa ter paciência. E se você trabalhar com a gente? Ah, meu amor. Eu agradeço muito. Mas a verdade é que eu preciso de um trabalho estável. De um ordenado estável. Não, não vai dar. É, não tem nada a ver. A sua mãe ficar reciclando garrafas com a gente. Este... Este... Olha, essa letra... O... O H é igual... O E... O L também. Essa é a letra do culpado. É a sua pauta de avaliação. Mas como, 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 como em minha letra? Então a senhora mesma que escreveu isso? Sim, mas está claro. O H, o E, o L, o A é igual... Senhor Roberto Palacios, eu o quê? Eu estou dizendo que aqui está muito claro. Como pode pensar que eu fico escrevendo mensagens românticas? O senhor está louco? Não, quer saber? Vamos apagar isso antes que... Vamos apagar essa barbaridade. Vamos lá. Apague logo! Eu estou apagando! Apague de quem? Não sai! Não demora! Não sai! A minha mãe me ensinou a fazer flores. E a minha mãe aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a mãe dela e... Olha, Chantiga, o único motivo de eu estar te ajudando a fazer isso é para mostrar para um certo grupinho da classe que a ideia dos outros também vale. E não para saber da sua família. E a minha bisavó aprendeu com a mãe dela, mas a mãe dela aprendeu com o pai. O que vocês dois estão fazendo que não estão com o livro em cima da mesa? É que é um trabalho de arte. É, de arte. Cosas gramáticas... Tá, 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 tá. Tá. Mas espero que não passem a tarde toda nisso. Vocês devem saber que há disciplinas mais importantes que essa. Sim, sim, senhor. É. O que é? O que foi? Eu tava vendo se a sua calça não tava molhada. Oi. Oi, tia. O que aconteceu? É, nada. É, a Emília tá aí? Vamos, entrem. Elas estão esperando. Com licença. A gente espera? Até que, enfim. Desculpa o atraso, mas é que a gente teve um problema de... De saída. É. Não importa. Olha, a gente já tem tudo organizado. Temos que procurar pelo bairro inteiro, tá? Eu já dividi os setores pra gente ir recolhendo as garrafas. Lembrem-se, só as de vidro. A gente se reúne aqui depois. Antes, a gente pode tomar um copo d'água, por favor? Ai, por favor. Desculpa, mas não dá tempo. Vamos, vamos, vamos. Poxa. Tomando en cuenta que no hay nada que decir. Não me preguntes mais. Pensando um pouco en lo que has visto, já de mim. Te puedes arrancar. Tu sabes como me gusta a mim. É aqui, gente. Tem certeza? Tenho. Olha só todas essas garrafas. Olha, se eles têm tanta garrafa, pra que querem mais? Então, Fernanda. Isso se chama reciclagem. Ai, eu sei. Eu não sou burra. Emília. O que que eles fazem com as garrafas? As garrafas que são recicladas são separadas por cores. Café, verde e transparente. Em seguida, são trituradas. E o resultado do produto se transforma em matéria-prima pra virar vidro novamente. Depois, ele é fundido e despejado em diversos tipos de moldes pra fazer vasilhas com formatos diferentes. E assim, obter mais garrafas. Que falta de criatividade. E aí, vamos? Vamos ver quanto eles pagam pelo que a gente recolheu. E aí, vamos? E aí, vamos! Música Isso mesmo, isso mesmo, por favor Por favor, tirem isso imediatamente E levem ao depósito de lixo, tá? Não, não, melhor ainda, vamos queimar Vale Toma, aqui está o dinheiro que juntamos ontem Eu, Zico, Alex e a Fernanda reciclamos garrafas E levamos numa fábrica de vidros E por que está dando para mim? Porque você é a tesoureira E isso é dinheiro da classe Eu dou para ele? Não O que eu faço? Caco Toma Está aqui o dinheiro Eu confio em você E eu sei que vai me devolver o quanto antes Não, obrigado A grana é da sua classe Não tem nada a ver passar para mim Quer saber? Não esquenta com isso Tá, vem ficar com a gente Trouxe os cigarros? Claro Essa é a garota que eu gosto Ah, peraí, acho que eu deixei no armário Segura minha mochila Vai buscar, rápido Eu te espero Mamãe O papai vem para Santiago? Bom, assim que ele tiver um tempinho Não senti saudade dele? Sinto, Amy Claro que sinto Eu sinto falta dele Eu trouxe um presente Mas não deixe o Gonçalo ver Ele está de mau humor Você é demais Valeu Martim, quando você terminar o seu turno Não quer vir sentar com a gente? Não, Emília, eu não posso É que eu tenho que dobrar o turno hoje Eu vou terminar tarde Mas como assim? Amanhã cedo tem aula E o que é que tem o colégio? Se eu faltar um dia Não vai fazer diferença Olha, com licença Tenho que atender a mesa 14 Que estranho O Martim nunca falta Tá, depois me mande o pedido Tchau Garotas, conta Tchau, Gonçalo Tchau Não posso resolver isso sozinho Tchau Tchau, até logo Eu não posso resolver isso sozinho Conta Quem atende o balcão? Olha, Gonçalo Eu sei quem pode ajudar você Ai, eu estou morta Tá, mas me conta O que foi que aconteceu? Encontrei trabalho Sério, mãe? É Ai, que bom Ai, eu estou muito feliz Tá, mas e aí O que ele disse? Ele falou pra mim Que sou a nova subgerente Ai, mãe Valentina Quanta grana nós juntamos entre... O que foi? Nunca viu, não? Qual é? Se manda Sinto cheiro de... Cigarro Não, não pode ser É que como eu estou doente Eu estou confundindo os cheiros Tá, gordão Eu vou contar a grana Pra gente ficar mais seguro E aí, quanto tem? Eu não vou contar a grana Eu vou contar a grana O que foi? Quanto horas queIi E quantas coisas E me deixei Para escutar Eu não sei o que eu vou fazer. Ah, pra que tudo isso? Era uma graninha de nada. Mas aquela era a grana da classe e eu tinha prometido cuidar dela. Que droga. A gente vai falar o recreio inteiro da sua grana? Ainda bem que você perdeu. Aí a gente já muda um pouco de assunto. E você pode se demitir. Ah, relaxa. Você tá muito tensa. Quer tomar alguma coisa? Uma cerveja? No colégio? Ah, tá. É brincadeira. Um refrigerante. Eu pago, vai. Tá bom. Tá, vou comprar e já volto. É. Temos que inventar alguma coisa nova. Como lavar carros. Não. Isso é mais velho que a internet. Ah, e a única coisa que eu acho é que a gente tem que bolar alguma coisa logo. Porque esse ano eu quero ir num lugar muito... Muito distante e exótico. Com clima tropical. Cheio de vegetação. Árvores. Bichos. Estraga prazer. Olha. Carla? Quem é Carla? Carla? Quem é Carla? O que é que você tem? Você ficou louca? É isso aqui que eu tenho. E o que eu tenho a ver com isso? Tava na sua mochila. Ah, dá um tempo. Você tá com problemas. Como você pode roubar o dinheiro da minha classe? Escuta, é uma graninha de nada. Você tá dando muita bola. Você é muito criancinha. Quer saber? Odeio que me chame de criancinha. Escuta aqui. Você não vai ficar fazendo escândalo não, tá bom? Se encostar nela, você vai se ver comigo. Você e mais quem? Calma, Alex. Eu posso me defender sozinha. Quer saber? Você me dá nojo. Eu não sei o que me passou pela cabeça pra me meter com você. Você é asqueroso. Valentina. Vale. 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 Emília, por favor, me deixa sozinha. Vale, eu já vou. Mas eu quero te dizer uma coisa. Que você sempre foi a melhor. E que nunca devia mudar. Se alguma vez eu fiz alguma coisa de mal, por favor, me perdoa, Vale. Eu fiz sem querer. Já terminou. Sim, já terminei. Eu vou indo. Irmãzinha. Qual parte do eu quero ficar sozinha? Você não entendeu. Eu entendi. É que eu quero dizer que... Agora que terminou com ele... Se importa você convidar ele pra sair? Bobinha, era brincadeira. Ai, eu não acredito. Passamos a tarde toda recolhendo garrafas pra aquele cafajeste ficar com todo o dinheiro. Fê, o que a gente tem que fazer é ajudar a Vale a recuperar o dinheiro da classe. Amy, conta comigo em tudo pra ajudar a Vale. Ai, tá todo dengoso por causa da Vale. O que a gente vai fazer? Eu tenho um monte de ideias. Eu só preciso de alguns amigos pra pôr tudo em prática. Eu tenho um monte de ideias. 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 O que querias por ser eu? Não brinca em separar, de vencer O que houve aqui? Por favor, até quando esses vândalos? Ouçam bem, eu vou suspender imediatamente quem fez esses rabiscos Embora o enunciado diga a absoluta e santa verdade Tá, tudo bem Mas não apaguem até que a senhorita Helena veja Não apaguem Minha honra foi lavada Versão Brasileira Alamo Minha honra Minha honra foi lavada